O maior troféu será a Lança, aleluia! Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Nem lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias de conquista Me fez alcançar Mas o meu troféu será a Lança O abraçar, o resumo da história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Sabe que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é sábio aqui um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu nome é seu abraçar Uh, 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 abraçar O maior troféu é sábio aqui um dia No coral celeste eu irei cantar O maior troféu é no livro da vida Sabe que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é sábio aqui um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu nome é seu abraçar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar O maior troféu é no livro da vida Sabe que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é sábio aqui um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar É no livro da vida Sabe que o meu nome está escrito lá Quando o meu mestre eu abraçar 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 Amém! Amém!